Salve, salve, manda logo uma nova, aproveitar o momento aí, ó, tá tudo Ó, tô gostando tanto de você, eeeeh, acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega, que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida e não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa, vou mandar mais uma vez, mas calma, pra você escutar mais uma vez Já se inscreve no canal, que agora é só pedrada, ó Tô gostando tanto de você, eeeeh, acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega, que você ganhou meu coração Ah, 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 ah